O que, vai usar a R4 ou a R88? Tá, eu vou usar a nova, né? Vamos usar a R88 Eu vou pegar pneu macio Pega o macio também Apesar de que minha roda já é diferente É complicado isso, né? É Baraco, eu quero ir pro The Division Bora Eu tô na função de um amigo aqui E? Eu achei que era desvio Falou, falou, falou Oh, tem aderência nos pneus Tem mesmo? E a aderência vai agra... Ah, caralho Tem aderência nos pneus aí A aderência do veículo e dos pneus aí, pô Coisa que... Naquelas corridas que a gente adicionei A gente não tinha Embarrar o Liverpool também Tem umas bobeadas que vai queimar no c... E aí, você também tá preando pra virar? Tô mesmo? Tá parecendo corrida de F1 mesmo, né? Tipo, ver a curva o cara já... Uhum Tô batalha limpa Mais 5 só de leve Achei que podia pegar desvio, pô Eu já até sabia quando fui pra ali Ah, é... Caralho Vou parar de fazer isso Tá destruindo a aderência do pneu, né? Aham Cê tá virando... Cê tá virando o Drift? Eu... Eu tava, pô Cê é louco, caralho Cê tá louco, não é assim não Ah, a gente tem que meter o louco, né, pô Aí você acaba com a aderência do pneu Aí você acaba com a aderência do pneu Aham Na hora que eu vi ali que o Drift tava... Prejudicado o meu pneu, eu parei de fazer isso já Pô, eu esperava mais desse DLC, mano Só que é só uma atualização semanal É, né, tipo... Não, é um... Não, é um... Colocaram roupa nova? Não, tipo... Colocaram alguma coisa de corrida lá no... Pra gente ganhar, alguma coisa assim Sete... 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 Sete novas corridas e... É a Fórmula 1 só Então... É só uma... Enfodilização mesmo Ainda tá em dobro Ainda tá em dobro É, eu vi Que louco Tá virando que é uma desgraça Sim... A parte prejuízo ser o Aerofall Imagina o... Sem o... Como é que é? Ah, não! Puto! Rodei sozinho Tu viu lá o status que eu postei lá do... Do... Do Bully? Eu vi, caramba! Ah... Aquele é muito cara de Bully, velho! Estão deixando... Estão me deixando sonhar, mano! Aquele é muito cara de Bully! Mano, não tô nem aí pro GTA 6 Eu quero o Bully 2, mano! Tá de sacanagem? Eu quero os dois, pô! Também quero os dois, mas o que eu mais quero é o Bully, mano! Pô! Então vai lá, compra o Bully! Compra pra jogar aqui no Bully 4! Tô querendo eu, mano! Tô querendo comprar já o... Pô, vocês acham... Vocês não se iludem cá, porque o jogo tu acha que o GTA 6 não vai lançar pro PS4 também? É, tá bem! Por isso que eu não quero o GTA 6, tá ligado? Porque você é obrigado a comprar um PS5, mano! Pra jogar GTA 6! Ah, eles tão... Tipo... Eles tão fazendo a cabeça, porque o GTA 6 vai sair só pra PS5 Que nada, cara! Que nada! Depender, ela só sai! A vez sai! Não sai, cara! Não sai sabe por quê? Vai ser igual ao PS3, cara! Olha o pouco jogo que tinha no PS4 e estava sendo lançado pro PS3, cara! Ou tu acha que o nível de realidade vai ser tão aumentado assim? Já estamos quase no nível máximo no PS4, cara! É! Mais ideia! Tu bota o PS4 e tu mostra o PC foda! É mais foda assim, ó! É, o PC, né mano! O nível de gráfico não é a mesma merda! Mais ou menos! Tem jogos que ficam muito mais bonitos, né? Então... É! Com certeza eles vão lançar o GTA 6 pra PS4 também, cara! Você vê que as vezes a placa de vídeo que o cara tem super, ultra, mega, master! O... Não consegue deixar o bagulho no gráfico tão, mas tão realista porque não chega ainda! Tá ligado? Porque ainda não inventaram o gráfico mais foda ainda que o ultra! E ó que tem jogo! Eu tava lendo os bagulho lá, cara! Que eles estavam falando assim, ó! Que não é pro cara, tipo, se iludir muito com o gráfico! Porque não vai mudar muito do GTA 5 pro outro, tá ligado? Porque eles já tem um nível muito foda, tá ligado? Ah, não! Mas vai, mano! Vai melhorar bastante! O máximo que eles podem fazer! É! 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 É!